São mais de 22 mil trabalhadores que têm direito a esse novo lote de pagamento do auxílio emergencial segundo o governo. Eles tiveram as parcelas do benefício negadas e alguns casos foram até suspensas durante a pandemia por conta de inconsistência no banco de dados ou apresentaram alguma irregularidade na ocasião. Esses casos então, esses processos foram reavaliados pelo Ministério da Cidadania e agora considerados elegíveis e liberados então para o pagamento. O crédito será feito pela Caixa Econômica na Poupança Social Digital por meio do aplicativo Caixa Tem. Os recursos já estão disponíveis tanto para transferências e pagamentos. Além disso, o trabalhador pode ainda fazer o saque do dinheiro. Lembrando que pelo aplicativo é possível fazer compras na internet e nas maquininhas em estabelecimentos comerciais por meio do cartão de débito virtual e pelo QR Code. O beneficiário também pode pagar por boletos, contas de água e de telefone pelo próprio aplicativo. Há opção ainda de realizar o pagamento nas casas lotéricas e transferir os recursos sem o pagamento de tarifas. O prazo para movimentar o dinheiro a partir do crédito na conta social digital é de 90 dias. No caso dos beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio, o prazo é de 270 dias. É importante lembrar que quem não movimentar ou não sacar o dinheiro do benefício dentro desse prazo estipulado vai perder o auxílio. O valor pago pelo governo federal volta para os cofres públicos. Aqui em Três Lagoas, 35 mil pessoas tiveram direito ao auxílio durante a pandemia e pelo menos 500 trabalhadores perderam o benefício porque não retiraram o dinheiro dentro do prazo. Eu volto com vocês aos estúdios.